Música É isso aí, estamos no ar para que você saiba mais sobre a nossa universidade. Bem, hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o SISUI, como esse processo foi adotado aqui na universidade. Saberemos também sobre as oficinas de circo promovido pelo CEPT. E confira também as oportunidades com a repórter Laís Batiste. Fica conosco, esse é o Jornal da UFSM. Música No dia 22 de maio, a UFSM entrou para a lista das 15 instituições do país que realizam o SISU, Sistema de Seleção Unificado, como forma de ingresso. E a decisão foi tomada com o objetivo de democratizar o acesso à universidade. Entenda como foi esse movimento na reportagem do Felipe Laudo. O SISU surgiu em 2009 e foi lançado pelo Ministério da Educação com a proposta de ampliar o acesso às vagas públicas no ensino superior. Através de uma plataforma online, os estudantes se inscrevem nos cursos disponibilizados pelas instituições que aderiram ao SISU. Para concorrer a uma vaga, é preciso ter realizado o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. É com a nota obtida nessa prova que o estudante concorre no Sistema de Seleção. Segundo o MEC, das 59 universidades federais do país, 44 já utilizam o SISU como forma de ingresso. Nesse ano, mais seis universidades pretendem aderir ao sistema. A Universidade Federal da Bahia, a Universidade Federal do Pará e a Federal de Brasília, por exemplo, já confirmaram adesão ao SISU. Já a Universidade Federal do Rio Grande do Sul destinou 30% das vagas para o ingresso em 2015. O Rio Grande do Sul é o quarto estado que mais oferece vagas pelo SISU. São pouco mais de 12 mil ofertadas em universidades e instituições federais de ensino superior. Com a adesão da UFSM, esses números devem aumentar. A decisão aconteceu em uma reunião extraordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão depois do pedido de vistas do DCE. Após quase cinco horas de reunião, os conselheiros rejeitaram, por 27 votos a 12, o parecer das comissões do CEP que mantinham a seleção via vestibular. A quinta-feira se tornaria uma data histórica para os estudantes do Estado e do país. Sim, a gente tinha recebido, por uma comissão interna do CEP, um dia antes do CEP, a gente teve uma reunião em que apareceu esse pedido da Prograde de que fosse os 30% do SISU, enquanto para modelo de entrada. A gente pediu vistas ao processo, depois daquele CEP, e na semana seguinte teve vários debates aqui na universidade. Então, veio a compreensão de que já que o Enem, a prova do Enem e a adesão ao SISU poderiam significar um avanço muito grande para a democratização do acesso da universidade, a gente entendeu que esse seria o melhor caminho a ser tomado. O presidente da comissão do CEP foi contra a decisão. Eu acho que foi muito premeditado fazer essa alteração naquele momento. Essa foi a minha opinião que eu manifestei em todas as reuniões. Agora, essa adesão drástica do SISU 100% aconteceu em função do clima que se criou na própria reunião, onde a proposta inicial da Prograde foi negada pelo nosso parecer e a proposta do parecer de vistas surgiu com esse valor 100%. Então, eu, quando tive conhecimento dessa proposta, eu pensei que isso não teria como acontecer, que não era viável no meu entendimento. Não concordo, não concordei com a proposta do parecer de vistas e ainda hoje acho que suscita alguns problemas que poderão ocorrer em função da rapidez que isso ocorreu. Ou seja, eu tenho certeza que muitas decisões ainda vão ter que ser tomadas para que isso possa ser implementado e essas propostas ainda não apareceram. A Pró-Reitoria de Graduação analisa como vai aplicar o processo seriado. Quanto aos cursos que necessitam de um teste prático, como a música e a dança, as provas vão acontecer depois do SISU. Bom, agora esperar para a decisão oficial para ver se a UFSM voltará a aplicar o exame vestibular ou seguirá com o SISU. Bom, no quadro de hoje, Gilson Luiz Silveira Bichuete, diretor do RU, fala sobre o funcionamento e os restaurantes aqui da Universidade. Meu nome é Gilson Luiz Bichuete, eu sou diretor do restaurante universitário e hoje venho aqui apresentar um pouco do restaurante. O restaurante universitário é um órgão da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, contando com três unidades. O campus, onde a área de produção é feita toda nessa unidade. O refeitório 2, onde o recebimento dos alimentos já vem preparados. E o refeitório do centro, da mesma forma, os alimentos são transportados da unidade de produção até o restaurante. O número de refeições servidas hoje no restaurante universitário chega na margem de 8.500 refeições, considerando o almoço, o café da manhã e a janta. Mas para que esse restaurante funcione, essa produção toda tenha seu funcionamento, uma dinâmica, é necessário que haja funcionários. Nisso, nós contamos com 150 colaboradores, sendo 50 e poucos funcionários do quadro da instituição e o restante dos funcionários colaboradores da firma terceirizada que atende o restaurante universitário. O restaurante universitário possui alguns projetos que é bem importante destacar. Temos o projeto Resto Zero, que é um projeto que está sendo desenvolvido há mais de 10 anos, onde cabe salientar a conscientização do aluno na questão do desperdício. O que eu falo em desperdício e o que é conscientização já é mais a nível de cidadania. Hoje, as pessoas com a falta de alimentos, muitas vezes com fome, não é cabível desperdiçar alimentos. Então, essa é a conscientização do aluno que está sendo trabalhada dentro do projeto Resto Zero. Nós temos o projeto de visite em nossa cozinha. Esse projeto se pretende resgatar. A nossa produção está aberta para todo tipo de visitação. Tanto que todas as normas técnicas, todas as boas práticas são desenvolvidas e monitoradas pela Anvisa. Então, cabe ao aluno agendar junto ao restaurante para que venha conhecer a produção. Dessa forma, estará valorizando o funcionário, o colaborador, aquele que está na produção fazendo o alimento para o acadêmico. Outro projeto que nós temos seria uma conscientização voltando à questão do agendamento. Hoje, precisamos desenvolver e implementar a questão do agendamento das refeições. Não se pode se trabalhar em cima de previsões históricas, se trabalhar em cima de totalmente aleatórios. Por quê? Feriados, feriadões, vêm influenciar consideravelmente na área de produção. Por quê? Não se sabe, nunca se tem a noção de quantos alimentos vão se preparar para aquele período. Então, o agendamento é um trabalho de conscientização que será desenvolvido dentro do restaurante. E esse trabalho vai ficar a cargo das nossas relações públicas. As meninas das relações públicas vão fazer um trabalho de conscientização. Muito obrigado. E agora nós vamos a um pequeno intervalo e na volta vamos falar sobre as oficinas e circos promovidos pelo CEPD. Voltamos já! Essa aí, estamos de volta! Já pensou em aprender acrobacia e malabarismos em plena universidade? Pois isso é possível nas oficinas de circo promovidas no CEPD, Centro de Educação Física e Desporto. Gabriele é pedagoga e viu nas aulas de circo uma forma alternativa de aprender técnicas que podem ajudar no seu trabalho com crianças. Eu comecei a vir para o projeto através de uma amiga que me indicou e também porque essa área tem tudo a ver com a minha profissão, que eu sou pedagoga. Então, eu acho que o tema do circo tem tudo a ver com a criança. Então, esse universo do circo me chama muito a atenção e também eu procurei esse projeto em função disso para poder deixar mais rico o meu trabalho com as crianças. E o projeto é uma forma de estar explorando mais essa questão do conhecimento do corpo. Eu, como pedagoga, consegui compreender melhor esse tema do circo para poder explorar melhor isso com as crianças. Eu acho que isso é fundamental, a gente se conhecer para poder explorar isso com as crianças. Então, o eixo norteador do projeto é esse aí, poder promover essa experiência para o pessoal da área da educação e poder passar adiante o circo mesmo, a essência do circo. Assim como o Gabriele, muitas pessoas de diferentes cidades e até mesmo de fora da UFSM frequentam o Cefd para aprender técnicas de circo. Acontece no ginásio 2 do Cefd, a oficina de arte circense. O astral dos participantes confirma a relação de alegria com o circo tradicional. O projeto da oficina existe desde 2009. Inicialmente, atuavam em ONGs, escolas e espaços públicos. Em 2013, as aulas chegaram à universidade. A gente inicialmente abriu para a educação física e para o curso de dança. Agora, a gente está atendendo pela procura todos os cursos da universidade. Mas ainda temos vagas. Até pela temperatura, o pessoal ainda não preencheu todas as vagas. Mas ainda temos uma média de 20 vagas para os acadêmicos. Como a proposta é uma proposta pedagógica, de trabalho para levar, não como técnica, mas sim como experiência e forma pedagógica, todos têm possibilidade de realizar a proposta. Eles chegam aqui, experienciam e logo após a gente discute sobre aquela proposta. Então, há um leque de atendimento a todos. Tanto que temos pessoas mais velhas, crianças participando, mas o objetivo mesmo é atender os acadêmicos com formação pedagógica. Mas acabou que muita gente está procurando também, né? Os encontros acontecem às seis da tarde, nas quartas e quintas-feiras. Os interessados não precisam necessariamente ter experiência prévia com o circo, pois as aulas são focadas no aprendizado igualitário dos participantes. A proposta em si era voltada para o pessoal da educação física. Só que aí a gente abrangeu para outras áreas, porque tem muita gente que vem buscar a respeito do tecido em si, alguma coisa de malabares. Então, a gente tenta trabalhar a questão de coordenação, de conhecimento do corpo. Com o passar do tempo, a gente acaba perdendo isso. Então, a gente tenta trazer isso de volta para as pessoas. A questão da coordenação motora, força em si, aspectos de equilíbrio que a gente acaba perdendo, a questão das acrobacias, que é trabalhar durante o circo. Em si, em base, é mais ou menos essa área que a gente tenta trabalhar durante a proposta. E cênicos, alguma coisa. Mas é mais voltada para a área da criatividade em si, não o trabalho cênico. O aluno interessado em participar da aula de circo precisa se inscrever diretamente no ginásio 2 do Cefide, nos horários da oficina. É possível fazer uma aula experimental no dia da inscrição. O professor do departamento de letra FSM Enéas Tavares venceu o concurso literário da editora Casa da Palavra com o manuscrito do romance Lição da Anatomia do Temível Doutor Luisson. Ele concorreu com outros 1.500 trabalhos. E o romance integra a série brasileira Steampunk, que reinterpreta os heróis da literatura nacional do século XIX. A obra homenageia grandes autores da literatura brasileira, entre eles, Álvaro de Azevedo, Machado de Assis, entre outros. E parabéns, então, ao professor Enéas Tavares. Você é aluno da FSM e sabe falar inglês? Bom, temos uma oportunidade de bolsa para você. Olá, Jair. Hoje eu trago duas oportunidades, uma para alunos e outra para docentes da UFSM. A Secretaria de Apoio Internacional, a SAI, está com vaga aberta para bolsista fluente em inglês. Os interessados devem enviar e-mail até o dia 7 de julho para o e-mail sai.ufsm.br. O edital e mais informações você encontra no site ufsm.br.sae. A outra oportunidade é para docentes. O Prêmio Santander Universidade Solidária está oferecendo 100 mil reais para projetos de extensão. Serão selecionados oito projetos vencedores. Mais informações você confere no site da UFSM. Laís Batiste, para o Jornal da UFSM. Obrigado, Laís. Encerramos o Jornal da UFSM de hoje. Lembrando que você também pode nos assistir na internet pelo site ufsm.br.tvcampus. É isso aí. Um bom dia a todos e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho